Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, mano, os trazidos aqui pra vocês. E galera, depois de boitos pedidos, mano, a galera mandou fazer treinos, só que fazer com o controle. Cês tão ligado que eu jogo com o teclado? E, mano, dá pra contar nos dedos aí quantas vezes eu joguei de controle Rocket League. E eu sou muito noob, mano. Então eu vou avisando aqui, se tu tem fobia de pessoas que jogam mal algum jogo, não assista, beleza? Porque só vai ter noobice aqui, mano, certeza. Só que, tipo, eu não vou fazer treinos agorizados, eu vou fazer treinos, tipo, do jogo mesmo. Que são esses treinos aqui, mano, que tem de goleira, de strike, né, que é de fazer eu chutar, e de aéreo, né, mano. Que esses treinos aqui quase ninguém mais faz, porque depois que vem o custom training, é bem melhor, né, enfim. Eu vou tentar fazer esse aqui, mano. Eu vou fazer cada um o hook, a fase de hook, porque eu sou muito noob no controle, é sério. Vamos selecionar aqui hook, esse aqui é de goleiro, mano. Vamos ver das qual é que é, tá ligado? Aí eu só vou... Aqui a câmera da bola. Nossa, o bush é na bolinha. Aí você me fala, ah, mas tá escrito ali no canto, press spacebar. Mas é que, tipo, o meu joystick é de PS2, né, mano? Então meio que o Rocket League não... Não um detector, digamos assim. Que eu tô usando o controle, só que eu tô, ó. Ó, dá pra escutar, ó. Né? Dá pra ver que isso aqui é o controle e não buguei. E não... O teclado, beleza. Nossa, tá, esse aqui de goleiro literalmente é hook mesmo, né? É pra quem começou a jogar... Como é que pula o replay? Ah, é no X, tá. Ahn... Não, não. Isso aqui é muito fácil. Eu até achei que eu ia sofrer no hook, mas... Esse aqui parece bem fácil. A bola vem... É só acelerar, basicamente. Aí, beleza. 100% treino de goleiro aqui, o hook, né? Eu sou muito bom. Como vocês puderam ver. Vamos lá agora mudar, mano. Vamos fazer agora o de striker hook, mano. Vamos ver se eu consigo fazer. Vamos lá. Vai, ó, come. Ah, tá, tá. Vamos ver. Ah, tá. A bola não se mexe. Eu já achei que a bola ia se mexer. E... Meu Deus! Eu ia ter errado isso aqui, mano. Eu até parei meu carro pra ver se a bola... Nossa... A bola acho que... Acho que ia entrar. Sei lá também. Vamos lá. Esse aqui é o strike, ó. Esse é o passado dos hook, mas eu quero ver no aéreo. No aéreo eu não vou acertar. Muito... Errei. Meu... Deus! Calma, não acabou o tempo. A gente é ladrão. Ah, já era. Meu Deus! Não, cara. Eu sou muito ruim no controlo. Deixa eu ver o que eu fiz. Nossa! Cara... Eu me supero. Vamos lá fazer 90% pelo menos. Calma. Esperar ficar na linha do gol. Chutar, beleza. 90%. Erramos o zoom. Porque a gente é... É noob demais. A gente consegue fazer 100% da treina de hook. As pessoas que instalaram o jogo hoje conseguem fazer isso. Vamos lá fazer o dia aéreo. Ah, agora eu quero ver, mano. Eu nem me lembro mais como é que é o treino. Aqui do jogo. Tem que esperar os 3 segundos. Deixa que eu achar. Calma. Gol! Gol! Ah, mano. Como é que é? Ah, tá. É no L2. É no L2. Provavelmente tem que esperar os 3 segundos, mano. Não sei por quê. Calma. Aê! Beleza! Beleza, foi. É, o da aéreo já já não dá pra fazer 100%. Dá pra tentar fazer 90%, né? Que eu acho bem difícil. Que palada, meu Deus, mano. Eu sou muito bom no controle. Olha que novice, mano. Cara, quase errei isso. É, isso aqui eu vou errar. Certeza. Isso aqui eu já vi que não dá pra mim, não. Nossa, mano. Quantos por hora que foi isso? Eu tentei dar o segundo pulo, mas sei lá porque não foi. Eu erro 39km por hora. Essa o tafaria só fica olhando. Ó, a gente já dá o double pulo porque a gente é pelão. E só vai reto. Beleza. Ó, dá pra tentar fazer 90%. Depois quero ver no Pro. Vamos lá. Ah, ah, ah. Errei. Errei. Meu controle, o L2 tá praticamente quebrado. Quase que não dá pra resetar a fase. Foi, né? Meu, mano. É sério. Comenta aí embaixo se tem alguém de vocês que é pior que eu no controle. Não deve ter, cara. É impossível. Eu sou muito ruim no controle. Meu Deus do céu. Meus dedos travam na hora de executar a tarefa. Ah, mano. Como é que eu consigo chutar pra cima? Eu devia ter começado a jogar já no controle, mano. Porque eu já tinha esse controle quando eu comprei o jogo. Então, aí comecei no teclado, né? E já ervas. Agora não dá mais pra jogar no controle não. Impossível. Ah, mano. Olha isso. Eu chuto um travessão. Fast Aéreo. Jamais que eu vou fazer na minha vida. Meu Deus. Não, não. Eu quero mais simples. Não, o que eu fiz agora? Meu Deus. Meu. Cara, eu sou muito ruim. Meu Deus do céu. Olha, eu até roubei o treino. Porque, tipo, isso não vale, né? Eu dei um back... Eu dei uma bicicleta ali, mano. Meu Deus. Você deve estar sofrendo agora. Você deve estar com o olho sangrando. Vendo isso aqui. Porque, meu Deus. Não, é muita... Muita habilidade. Vamos ver. Double pull. Nossa. Controle do carro 10 barra 10. Calma que o tempo não acabou. Meu Deus. A gente é muito ladrão, cara. Não, olha o nosso toquezinho. Olha o meu toquezinho. Meu Deus. A bola praticamente nem mexeu. Com a última fase. Pegar o ângulo. Aí, foi. Foi. É, jamais que eu vou executar uma bicicleta. Beleza. 60%, mano. Olha isso, cara. Não, olha isso. 20 km por hora. A bola quase nem chegou no gol. Beleza, mano. Fizemos todos os treinos de hook. Fizemos acima da média. Que pra mim a média é 60%. Então, beleza. Vamos fazer agora de pró. Quero ver, mano. O pró. Vamos lá. Começar pelo de goleiro. A bola já vai vir voando. Ó, beleza. Beleza. É, o de goleiro geralmente é mais fácil, mano. Tipo. Geralmente é mais de dribble. Se vocês querem ver mais vídeos de controle, mano. Comenta aí embaixo. Deixa o like. Sei lá, tá ligado? Ah, porque eu não me importo de gravar. Acho até engraçado porque eu fico sofrendo aqui. Não sei se vocês gostam de ver muita nobice, né, mano. Porque isso aqui é muita nobice. Ah, não. Vou errar. Não, cara. Ah, eu buguei muito. Eu buguei. Eu juro que eu pulei antes, cara. Só que eu sou ruim, tá ligado? Aí meu dedo travou. Eita, deixa cair. E salva. Nice, mano. 90% aqui do treino de goleiro. Os de goleiro são geralmente mais salvos. Depois eu quero ver eu fazer o all-star de goleiro, mano. Eu acho que o de aero. Eu não vou nem conseguir fazer o pró. Nem esse aqui de strike é o longão pro. Aí, foi. Tá. Acho que dá pra fazer, hein. Não sei se vai ficar dificultando conforme vai passando as fases. Mas acho que dá, hein. Meu Deus. Oh. Nossa, no cantinho, mano. No cantinho. Segura esse chute a 2km por hora. Nossa, 78. Não foi tão. Acho que foi o chute mais forte que eu dei até agora no meu video-controle. Nossa, esse que é gol, hein. Tá, vamos lá. Vamos ver. Como é que eu consegui chutar na trave? Tipo, a bola tá reta no gol, mano. Errei. Ah, não. Ah, não. Não, eu vou quitar. Eu vou quitar, mano. Não, não. Como é que pode uma coisa dessa? Deixa eu ver isso. Mano. Como é que pode? Eu pipoquei, mano. Três traves seguindo. Não, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Agora eu faço. Mas se eu não fizer agora... Aí, beleza. Beleza. Ó, tô sofrendo já aqui no... No pro aqui do striker. Vamos lá. Vamos ver. Pegar posição. Pular duas vezes. Chutar. Onde? Calou. Você tá a dominar? Não. Por que que eu pulei? Ah, não. Eu sou muito demente. Eu sou muito sequelado. Ah, não dá pra fazer o domínio da bola. Impossível. Tô vendo que eu vou empacar nessa fasezinha aqui. Ou não. Ou sim. Eu fui por cima. Ah! Eu só chuto por cima. Eu não consigo pular uma vez e chutar pra frente. Gol. Meu Deus, cara. Eu sou muito ruim na mira. Não, isso tá comprovado. Esse vídeo vai ficar salvo pra sempre. Se não for igual agora, eu juro que eu saio desse filme. Ah, obrigado. Obrigado. Quase que... Por que... Não. Eu rejeitei sem querer. Ah, não. Vamos ver agora. Opa, esse aqui é caixa, hein? Essa aqui é caixa, hein? Beleza. Beleza, beleza. Vamos lá. Claro que eu confio, hein? Só quero chegar no aéreo pra ver o que eu consigo fazer. Cadê a câmera da bola aqui? O quê? Ah, tá. Nossa. Esse aqui eu não erro nem... Nem por Deus. Se eu errasse essa bola, eu juro que eu deletava o meu canal. Ah, esse aqui também não erro, mano. É mesmo? Nossa, deu um gelo aqui agora nos cabelos das partes traseiras, mano. Por que vocês não estão ligados? Eu meio que pensei que eu ia passar da bola e freiei ali mais que tudo. Opa. Calma aéreo, a gente não sabe fazer. Aê, nossa. Achei que ia acabar ali na linha, mano. Beleza, vamos lá. Temos que acertar essa aqui pra fazer a média. Eu não vou acertar, com certeza. Ou eu vou... Vai. Nice, mano. A média. Estamos na média. Estamos na média. Por enquanto, todos acima da média, gurizada. Vamos lá. 60%. Ah, agora eu quero ver. O aéreo de pró. Não, esse aqui já era. GG. Não tem como. Não, não tem como. Onde é que a bola tá? O jogo acha que eu sou o quê? Ah, olha isso. Eu nem sei controlar meu carro no ar. Vamos pegar a posição aqui. Vamos pegar a posição aqui. Ui. Ah, mano. Eu consigo estar pro lado. Ah, esse aqui eu não vou passar. Mas nem que é, hein. Meu Deus. Confio, hein? Confio nas minhas habilidades motoras. Gol. Diz que foi. Foi. Beleza, beleza. Fizemos a primeira aqui. Mais sofrido que tudo. Vamos lá pra próxima. Vamos ver como é que vai ser. Parece que parece ser mais de boa. Aê. Aê, mano. De primeira. Me sigo. Se eu fizer a média nesse aqui, eu tô feito da vida. Cadê a bola? Não tô vendo a bola. Ah, tá. Tá ali no gol. Nossa, eu não vi por causa da frasezinha. Diz que... Nossa, imagina o Nank. Só que... Por Deus. Nossa, a bola fica atrás dos números. Quase nem dá pra ver. Ó. Ó. Ah, tu acha que é entrar? Acho que é entrar. Comigo é full trave, mano. Deixa eu ver isso. Ah, isso deveria entrar. Ah, beleza. Vamos lá. Tá, a bola tá ali. Esquerra. Nossa, que bucha, mano. Meu, isso nem com teclado eu faço. 79. Não, não. É que eu peguei com a parte toda errada. Sei lá, mano. Não consigo acertar direito. Ai, fodeu. A bola vai... Ah, sei em jogo. Sei, sei. Sei em jogo. Nunca que eu vou fazer isso. Opa. Ai, buguei. Ah, mano. Eu sou... Ah, não. Eu tenho que ganhar o prêmio. Pior jogador que usa controle na história desse jogo. Se alguém começa a jogar hoje, mano. Com o controle já... Tá melhor que eu. Automaticamente. Tipo, tem que existir uma classe, ó. É tipo assim, ó. É Hulk, semi-pro, pro, né. Tem que existir, tipo... Vagabros no controle. Hulk. Semi-pro. Ah, mano. O que eu resetei o nível? Meu Deus. Impossível. Impossível. Eu fiz. Beleza. Acho bom, né. Fodeu. Errei, mano. Essa era pra ter feito de primeira. Essa era pra ter feito de primeira. Fua. Ou eu não consigo bater com a parte da frente do carro. É sério. Eu só bato com a parte de baixo. Não sei por quê. Tá impossível, mano. Tá. Esse aqui tá em movimento. GG e Zepise. Nossa. Nossa. Não, 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 não dá. Quando a bola voa, já... Acho que ele desespera. Vai. Não. Meus dedos estão suando. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Opa. Não. Se eu não acertar agora, meu nome não é... Não é... Meu Deus. Segura, não é vagabundo. Eu não completei a frase porque eu achei que não ia ser... Eu resetei sem querer. Meu Deus do céu. Como eu sou bocab... Eu não sei, mano. Eu confundo todos os botão. Tá, vou deixar acabar porque eu acertei, mano. Resetei só sem querer porque eu sou doente. Oh, dá pra fazer, hein? Não, não dá. Acho que voa também. Diz que não, jogo. Ah, não. Mais meia hora. Ou não. Meia hora o quê? De primeira... Primeira... Me segura. Não, olha isso aí. Olha que perfeição já era. Meia... Nossa, mano. Eu tô me sentindo... Vou completar esse aqui, mano. Eu tenho que completar esse treino. Opa! Opa! Quem é que rouba nos treinos e ainda sofre? Eu! Nossa, mano. Mesmo roubando... Eu sou muito ruim no controle. Acho que eu já falei isso quantas vezes nesse vídeo. Mas eu tenho que falar de novo, mano. Porque isso aqui é um absurdo. É uma falta de habilidade que... Nossa, acertei. Vai, vira carro. Vira! Não! Não! Ae! Achei que a bola ia ficar na linha. De primeira a última. Ó, ficamos um pouco abaixo da média. Não, olha... Vinte e nove por hora. Desculpa, mas nenhum goleiro ia pegar essa bola, mano. Porque, tipo, foi muito forte. Tem gasgate. Tanta mentira que eu falei. Mano, quarenta por cento... Treino aqui do Pro. Acho que o vídeo vai ficando do Yari aqui. Já sofri demais. Eu vou arriscar, olha. Eu vou aqui no All Star só pra ver. O nível, tá? Eu não vou fazer nunca as dez. Só pra ver como é que é. Vamos lá. Vamos fazer um. Só um, mano. Aí eu encerro o vídeo. Fazendo um do All Star eu já encerro o vídeo. Nossa, que gol! Que gol! Nossa, só porque eu falei. Meu! Seguro! Seguro! A melhor era do vídeo, mano. A melhor era do vídeo, mano. Só fui reto, ó. Você é louco, mano. Beleza, tá. Eu vou... Vou acabar por aqui o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Não vai ter código de treino na descrição porque eu fiz os treinos da Psyonix mesmo. Que, tipo, sei lá. Esses treinos... Uma vez eu fazia, mano. Mesmo que eu achava o All Star, tipo, impossível, mano. Quando eu comecei a jogar. Tipo, eu pensei. Jamais que eu vou fazer esse treino na minha vida. Bom, mano. Tentei jogar de controle. Vocês viram que eu... Minha habilidade no controle é extremamente grande. Vocês estão ligados. Quem quiser vir em X1 no controle, mano. É a vitória certa pra mim, mano. Vocês viram, né? Eu sou um deus do controle. Só que nunca. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das minhas nubadas totais aqui no controle. Mano, se você gostou de vídeo no controle, comenta aí. Se você quiser mais vídeo. Dê o seu friend aqui. Ou deixa o like, sei lá. Que ajuda também bastante, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Obrigadão por ter tido o vídeo até aqui, galera. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.